Apresentamos o motocultivador a diesel VMCE 900D da Vulcan Trente. Equipamento com 9 HP de potência e motor de 419 cilindradas. O VMCE 900D é entregue em caixa com estrutura reforçada, ideal para a proteção de seus componentes. Inicie a montagem abrindo a caixa, soltando as abas de metal da tampa. Você receberá os itens e ferramentas necessárias para toda a montagem do seu motocultivador. Inicie a montagem fixando o guidão. Pegue a alavanca de ajuste do guidão. Passe pelo suporte do guidão e faça o aperto na altura desejada. Monte o tubo curvo de admissão ao motor. Para isso, retire uma das juntas e acople o tubo nos parafusos. Em seguida, aperte os parafusos. Solte as porcas e as arruelas da outra ponta do tubo curvo. Encaixe o filtro de ar no tubo. Coloque as arruelas e aperte os parafusos. Monte a guia de regulagem de altura na parte traseira do motocultivador. Encaixe no suporte. Passe o parafuso de ajuste da rotação e prenda com o grampo. Faça a fixação dos suportes dos paralamas, iniciando pela parte traseira. Coloque os parafusos sem dar o aperto final. Monte o suporte frontal dos paralamas. Encaixe os parafusos sem dar o aperto final. Faça a montagem dos paralamas. Fixe o paralama no suporte apertando os parafusos. Por fim, aperte os parafusos dos suportes. Em seguida, monte a alavanca de marchas do motocultivador. Passe a alavanca pelo suporte do guidão. Encaixe na alavanca do motor e prenda com o grampo. Para a montagem do tambor de ignição, encaixe o tambor na base. Coloque o suporte do tambor de ignição na haste do guidão. E prenda com o parafuso. Retire a tampa do tambor de ignição. Passe o tambor pelo suporte. E feche a tampa do tambor. Após fixado, prenda a base do tambor com o parafuso e porca. Faça a conexão dos cabos do tambor de ignição. Sendo o plugue branco ao plugue ao lado do motor de arranque. E o cabo de aterramento e o plugue menor no motor de arranque. Para a montagem do farol, encaixe o suporte do farol. E prenda com o parafuso passador. Em seguida, encaixe o farol no suporte e fixe com o pino. Conecte os cabos do farol no motor de arranque na seguinte ordem. O cabo verde no parafuso à direita. E o cabo amarelo no parafuso à esquerda. E fixe com a porca. Encaixe o eixo da roda pela parte interna da roda. E aperte os parafusos. Solte o motocultivador da base da caixa para fixar as rodas. Verifique o lado da roda pela seta do pneu que indica o sentido de rotação. Encaixe o pneu no eixo. Passe o pino e o grampo para travar. Inicie a montagem pelas facas e a base indicadas pela letra L. Em cada base, serão fixadas três facas com a curva virada para dentro. Fixe as facas na base com os parafusos, sobrepondo uma sobre a outra. De maneira que formem um triângulo. Cada base deve ser montada intercalando as posições das facas. Monte as demais facas respeitando esse processo. Fixe as bases com o parafuso passador. E ao final, fixe o disco limitador de corte. Para a utilização das facas, é necessário fazer a retirada das rodas. Para fazer a instalação da bateria, realize o seguinte processo. Encaixe a bateria no suporte do motocultivador. Coloque o suporte superior e fixe com os parafusos laterais. Em seguida, conecte os cabos que acompanham o equipamento. Um cabo no polo positivo e outro cabo no polo negativo. Conecte a outra ponta do cabo positivo no parafuso do motor de arranque. E a outra ponta do cabo negativo, conecte com o parafuso que acompanha a máquina no local indicado. O motocultivador VMCE 900D está pronto para utilização. Antes da primeira utilização, verifique e preencha o óleo na transmissão e o óleo do cárter. Abasteça o tanque de combustível com diesel de boa qualidade. O tanque do VMCE 900D tem capacidade para 3 litros, tendo uma autonomia de 4 horas de trabalho. O motocultivador a diesel VMCE 900D conta com dois sistemas de partida, manual e elétrica. Para dar partida manual, trave o freio de segurança e deixe em marcha neutra. Vire a chave na posição ligado e coloque o motocultivador em meia aceleração. Em seguida, baixe a trava de descompressão e puxe a partida até o motor funcionar. Para a partida elétrica, trave o freio, deixe em meia aceleração e deixe em marcha neutra. Baixe a trava de descompressão e, em seguida, vire a chave de ignição até o motor funcionar. A caixa de transmissão possui primeira e segunda marcha, neutro e marcha ré. As rodas do equipamento facilitam chegar a um local de trabalho com maior facilidade e em lugares de difícil acesso. Possui guidão regulável, proporcionando o ajuste ideal para o operador. As facas cultivadoras possuem largura máxima de corte de 135 cm e profundidade chegando até 30 cm. Para seu funcionamento, segure a trava de segurança e aperte o acelerador até que atinja a velocidade desejada. A trava de segurança é responsável por desligar o equipamento em caso de emergência. Ao soltá-la, o motor irá parar instantaneamente. O VMCE 900D é o equipamento ideal para produtores rurais no arado e cultivo de solo, dando mais rentabilidade e diminuindo o esforço de trabalho. Além disso, conta com tomada de força para acoplamento de outros implementos. Também é compatível com as carretas agrícolas Vulcan Trend, podendo ser utilizado para transporte de maquinários, colheitas ou outras funcionalidades. O motocultivador VMCE 900D da Vulcan Trend é uma excelente opção para terrenos de diversos tamanhos, podendo atender de pequenas hortas até extensas plantações. Faça o preparo do solo de sua plantação com qualidade e baixo esforço usando o motocultivador Vulcan Trend. Para mais informações, consulte o manual original de instruções ou entre em contato conosco. A CIDADE NO BRASIL